Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até o me deitar Eu cantarei Na bondade de Deus Você pode cantar com força? Diga! Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até o me deitar Eu cantarei Na bondade de Deus Cante a fidelidade Dei nessa noite Meu irmão Com toda a força És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão Bom Senhor Cantando o pônego Que tenho Eu cantarei Na bondade Que tenho Meu Deus Tua doce voz Cante igreja Que me gringuei Que me gringuei Que me gringuei Que me gringuei Ó Senhor Obrigado És fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tu és tão bom Senhor Com todo o pônego Que tenho Eu cantarei Na bondade Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo A Ti Senhor Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor És fiel Com todo o pônego Que eu tenho Eu canto a Ti Senhor Do meu deitar Ao meu levantar Com sinceridade Na Tua casa A Te adorar Porque Tu é o único Que merece Senhor Diga És fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o pônego Que eu tenho Eu cantarei Na bondade De Deus Eu cantarei Na bondade De Deus Glória a Deus Como